Opa, Fred Silveira, me conta aí. Pois é, Silvio, hoje à tarde nós acompanhamos o início desse treinamento, um treinamento importante. Treinamento que foi feito ali próximo do Rio Meia Ponte. Por quê? A gente tem percebido, Silvio, que nos últimos anos tem chovido muito. Nós tivemos agora a situação de Petrópolis e também outras situações aqui no estado de Goiás. Esse treinamento acontece de duas a três vezes por ano, mais do que necessário. Hoje nós notamos a presença não somente dos homens dos bombeiros, como também do Exército, pessoal também da Defesa Civil e brigadistas que estavam lá para fazer esse treinamento. Tenente Salomão aqui ao meu lado. Tenente, a gente percebeu que é um treinamento muito realista, né? Tanto é que hoje nós notamos que não se usou bonecos lá. Ao contrário, foram pessoas reais mesmo. Uma situação muito próxima do real com volume de água muito alto, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os telespectadores. A mídia sempre acompanha o trabalho do bombeiro e sabe que treinamento é o nosso segundo nome, né? Então, assim, nas operações de salvamento em desastres não poderia ser diferente. O que difere é a dificuldade, né? O senhor pode acompanhar lá, a gente tem toda uma preparação, né? Para fazer o simulado, trazer. Aquela ocorrência para a máxima realidade possível, né? A gente colocar ali, tínhamos vítimas ilhadas, tínhamos vítimas presas em veículos e, como você falou, a gente não utilizou boneco. Então, a necessidade da gente aperfeiçoar o treinamento, né? Nas operações de salvamento em desastre, que tem ganhado tanta repercussão, principalmente nos últimos anos, é de extrema importância e é de vital preocupação do atual comando do Corpo de Bombeiros, que a gente esteja sempre, nós especialistas, esteja sempre reciclando, renovando os conhecimentos. Por isso, a existência desse seminário, hoje, das operações de salvamento em desastre. Agora, Tenente, nós percebemos lá no local, né? Que o treinamento, ele é exaustivo mesmo, né? Ele chega ali ao limite de toda a tropa, né? Para realmente chegar no mais próximo possível de uma situação real. Hoje, me impressionei muito com a imagem do carro submerso, as vítimas dentro, né? Todo o material utilizado. A vítima, no momento, é uma atriz, até porque gritava muito. Aquilo tudo faz parte, realmente, para que se tenha um controle do desespero na hora, que possa tranquilizar essa vítima. Exatamente. Esse grau de realismo, a gente busca, né? Otimizar em cada treinamento. E, assim, o senhor acompanhou ali, como se diz, a cereja do bolo. Aquele treinamento de hoje, aquele seminário, todo aquele simulado, ele teve aí, aproximadamente, duas semanas de preparação. A gente pensa em cada detalhe, para aproximar o militar da realidade, que, além de ser, ali é um ambiente controlado, mas, até aquela questão da modelo, foi incentivada por nós lá, dela estar gritando, para instigar no bombeiro militar, no especialista, a proximidade da realidade, o que ele vai encontrar na situação real. E nós, profissionais como somos, especialistas, temos que agir da maneira mais tranquila e ciente possível, razoável possível, para tentar resolver a situação. Silvia, eu quero aqui, em nome de todo cidadão goianiense, goiano, parabenizar esses homens dos bombeiros, que são a referência em todo o país. Tanto é que, toda vez que nós temos uma grande tragédia no Brasil, os bombeiros de Goiás estão presentes. Então, assim, hoje, eu pude acompanhar de perto o início desse treinamento, assim, eu fiquei muito impressionado com a estrutura, com tudo o que eles fizeram lá. E, olha, Silvia, os nossos bombeiros são realmente homens honrados e que merecem muito o respeito da nossa sociedade. Silvia? Tenho a menor dúvida disso, meu coração. Agradeço demais a participação também. Boa noite para você, Fred Silveira. Você volta já, já. Boa noite para o bombeiro, tá bom, meu querido?